Ontem, você me falou, ontem você me falou que venderia essa casa por um milhão de reais se achasse alguém pra comprar. Você falou isso ontem pra mim, né? Você lembra que você falou isso? O comprador vem vindo aí. O que? O comprador vem vindo aí. É bom. Ele leva. Ele leva? E deslocupo logo. É mesmo? Porque isso é uma coisa errada. Uma coisa de louco. Que coisa de louco? Pagar um milhão dessa casa. É pelo valor. É pelo valor da importância. É a casa do vovô do Brasil. Esse valor que essa casa tem. Tá bom. Daqui... Daqui uns 15 minutos ele tá aí. Tá. Se isso acontecer... Aham. Pelo amor de Deus, nem sonhar numa coisa certa. Nem sonhar. Por quê? Porque não vai dar certo. Quem é o louco pra fazer uma coisa dessa? Não é não. É um empresário. Obrigado.